Você já conhece o aplicativo Cidades Florestais? Bom, ele é uma ferramenta indispensável para você, produtor florestal, que quer trabalhar com manejo florestal madeireiro ou com produtos florestais não madeireiros. Para adquiri-lo, é muito simples. Busque por Cidades Florestais na Play Store, loja de aplicativos do Google, baixe o app e o instale no seu smartphone. No site Cidades Florestais, você encontrará vídeos com instruções para você usar o aplicativo, que são chamados de tutoriais. Além destes tutoriais, há vídeos de orientação sobre boas práticas de produção florestal, sobre funcionamento de usinas e sobre organização social. Veja as seguintes orientações gerais. No vídeo Tutorial Usina, você encontra informações de como gerir a sua usina, aprendendo a registrar entradas de matéria-prima, composição de lotes e registro da saída do produto beneficiado. Utilizando essas ferramentas, você pode manter a rastreabilidade da sua produção. No vídeo Tutorial de Coleta de Produtos Florestais Não Madeireiros, você aprende a mapear e registrar a coleta de seus produtos florestais não madeireiros. Neste, você também pode verificar como registrar custos para gerenciar a sua atividade. Para a produção não madeireira, você pode informar os locais de coleta de madeireiros e os responsáveis. No vídeo Tutorial Manejo Florestal Inventário Florestal, você vai encontrar informações de como iniciar seu plano de manejo. Este é iniciado registrando as informações de sua propriedade e pela unidade de produção anual. Você ainda registrará a delimitação da área e poderá realizar o inventário florestal por meio do aplicativo. Você também poderá enviar um inventário já realizado para utilizar as demais etapas do manejo. No vídeo Tutorial Exploração Florestal, você descobre como registrar sua exploração e fazer o romaneio pelo aplicativo. Você recebe pedidos para exploração e gerencia o seu estoque. Na plataforma Cidades Florestais, você ainda pode divulgar o seu produto na vitrine. Você pode informar o local de seu plano de manejo, seu status e os dados principais. Não deixe de utilizar essa importante ferramenta para alcançar o sucesso de sua produção florestal. Você pode fazer a gestão de seu negócio, receber informações técnicas e ofertar sua produção. Tchau, 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 tchau.